Abra sua Bíblia, por favor. O texto que a gente tomou por base foi Isaías, que fala acerca da enfermidade e da cura do rei Ezequias. Esse texto está, além de estar em Isaías, está em 2 Cronicas, capítulo 29, e 2 Reis, capítulo 19. Então, agora, abra sua Bíblia em 2 Reis. A gente vai, em alguns momentos, falar em Crônicas e em Isaías. Mas agora, abra em 2 Reis, capítulo 19. Para falarmos um pouco de Ezequias, só para nível de curiosidade, o nome Ezequias, a tradução do nome Ezequias, significa fortalecido por Deus, ou a minha força vem do Senhor. O nome Ezequias significa fortalecido por Deus, e a minha força vem do Senhor. Ezequias, a gente sabe que ele era rei em Judá. Nós sabemos que, de Abraão a Samuel, o povo viveu no governo teocrático. O que é governo teocrático? Eles não tinham um rei físico, o rei, ou quem dava as direções, era Deus. Quando chegou no momento de Samuel, o povo desejou um rei. Deus assim permitiu, e entrou o primeiro rei, que foi o rei? Saúl. Quem foi o primeiro rei? Saúl. Após Saúl, entrou Davi e Isbossete. Enquanto Davi está como rei em Judá, Isbossete é filho de Saúl, está como rei nas tribos do norte. Ficou pouco tempo, dois anos. Davi depois tomou conta de todo o reinado. Após Davi, o seu filho, por nome de Salomão, é rei nas doze tribos. Salomão morreu, seu filho, por nome de Roboão. Agora é rei nas doze tribos. Chamo sua atenção, o rei Roboão, ele, em alguns momentos, ele não ouviu conselhos. E é um perigo quando o crente não escuta conselhos. a ponto que o seu reinado foi dividido. Duas tribos, chamarei cidade para um melhor entendimento, duas cidades ficaram com ele e outras dez ficaram com outro irmão seu, não de sangue, mas de tribo. Geroboão. Então, aquilo que era doze se tornou duas, que é a tribo de Davi e dez, que é Israel. Aí está a diferença dos irmãos em Jerusalém e dos irmãos em Samaria. Falando nisto, Ezequias, ele é um dos descendentes da tribo de Salomão, de Davi, de Roboão. Após Roboão, veio seu filho Abias, após Abias, veio seu filho Asa, após Asa, veio Josafá, após Josafá, veio Jorão, Ocosias, Atalia, que foi uma rainha, Joás, Amazias, Uzias, Jotão, e Acais. E aí chegou o rei na qual a gente vai pregar nesta noite, que é Ezequias. Acais, para nível de curiosidade bíblica, que é o pai do rei Ezequias, ele foi um rei ímpio, mau. Tirou o culto do templo, tirou a adoração ao Senhor, a ponto de que a Bíblia diz que em um certo momento, ele sacrifica um dos seus filhos em adoração a deuses pagãos. Então, Ezequias, ele surge com 25 anos, igreja, ele é rei, e qual é a primeira atitude de Ezequias? Eu chamo a sua atenção para isso. primeira coisa que Ezequias fez está lá em 2 Cronicas, capítulo 29, a começar do verso 1. Quando ele é rei, a primeira coisa que ele faz é reparar o templo, é organizar as coisas dentro da congregação. preste atenção nisso. Ele poderia ter feito qualquer outra coisa, mas ele disse assim, vamos organizar a igreja. Organizou as portas, tirou toda a imudiça que estava no templo. A Bíblia diz que ele olha para os levitas e vê que os levitas estão impuros. E ele diz, vamos purificar os levitas. Levou oito dias para os purificarem. Após purificar o templo, após purificar os levitas, o que é que Ezequias faz? Ele faz um culto. Um culto de louvor e adoração ao Senhor. E ele chama os levitas para adorar com símbolos, alaúdes, arpas, trombetas e diz, vamos agora, já que a imudiça saiu, já que a sujeira saiu, já que os levitas estão purificados, vamos agora cultuar e adorar o Senhor. A Bíblia diz que desde a época de Salomão não teve um culto como este que Ezequias promoveu. A palavra do Senhor diz que ele cultua, que ele adora e que agora passou-se 14 anos como rei. Chegamos no capítulo 19, versículo 20, versículo 4 de 2º reis e vemos agora Ezequias, pastor Ivan, 14 anos como rei. O culto já voltou, a adoração a Deus já voltou. Só que surge um homem por nome de Senaqueribe. Este homem é rei da Assíria. Não é Assíria, é Assíria. E este homem vem contra Ezequias, contra o povo do Senhor. E ele diz assim, vou te cercar e vou invadir Jerusalém. Ezequias, igreja. Primeira coisa que ele faz, pega todo ouro, toda prata e entrega a Senaqueribe. é uma atitude política dele. Só que Senaqueribe, não satisfeito, manda um homem por nome de Hapsak, que em hebraico significa general. Este homem chega diante do rei Ezequias, diante do povo de Deus. No aqueduto, no lugar visível, e começa a gritar, dizendo assim, cadê Ezequias? Porque Ezequias, ele não foi ao encontro desse general. Ele enviou alguns oficiais e ele disse assim, cadê o rei Ezequias? Está se escondendo? Que confiança é essa que Ezequias tem? Quem é o Deus de Ezequias contra o grande rei que é Sena Kerib? A palavra do Senhor diz que Hapsak, ele diz assim, eu vou te dar dois mil cavalos, se tu tiveres dois mil homens para montar nesses cavalos. e é afronta e é humilhação. A palavra do Senhor diz que os representantes do povo de Deus diz assim, fale conosco em assírico na linguagem dos assírios, não fale com a gente na linguagem dos hebreus, porque a gente conhece o seu idioma. Ele disse não. eu não vim para trazer uma mensagem só para o teu rei, mas para que todo este povo saiba que Sena Kerib, o grande, está vindo aí. Só que maior do que Sena Kerib, é o Deus que essa igreja serve. A palavra do Senhor diz, ainda em 2 reis, capítulo 19, que ele continuou afrontando, dizendo, quem é o teu Deus? Eu já venci a Amade, a Arpade, a Cefaim, eu já venci outros deuses, quem é o Deus de Judá? Que eu não vença este povo. Capítulo 19, versículo 1, diz assim, aconteceu que Ezequias ouvindo essas palavras, rasgou as suas vestes, se cobriu de pano de saco e fez o que? Entrou na casa do Senhor. É afronta, é humilhação, inimigos me cercam, mas para onde eu corro? Para onde eu vou? a onde eu entro? Ezequias entrou no templo e manda mensageiros a Isaías, diz assim, Isaías, tem inimigos afrontando a gente, e a afronta não é só para mim como rei, estão afrontando o teu Deus, o nosso Deus. Isaías dá uma mensagem para ele, está no versículo 6, Isaías lhe disse, assim direis ao vosso Senhor, ao rei Ezequias, assim diz o Senhor, não temas, temas, nesta noite, o Senhor está dizendo a alguém, não temas, eu sei que teve afrontas, eu sei que teve palavras, eu sei que teve agonias, inimigos lhe cercaram, mas o Senhor lhe diz nesta noite, não tenhas medo, não tenhas medo, a afronta não foi apenas a você, eu vi a afronta, eu vi a reunião, eu vi os inimigos, eu vi o teu adversário, e eu vou aonde tu não vai, e eu entro aonde tu não entra, olha o que a palavra do Senhor diz, versículo 20, finalzinho do versículo 20, diz assim, eu, o que irmãos, ouvi, Deus está dizendo assim, eu ouvi, eu vi, e eu desci para lhe livrar, versículo 28, acompanhe, diz aí, por contra mim se enfureceu, isso aí é Deus falando para Senaqueribe, contra mim se enfureceu, e o seu atrevimento chegou até os meus ouvidos, por isso colocarei um anzol no seu nariz, e um freio na sua boca, e pelo caminho que ele veio, aleluia, 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 escute a palavra, o Senhor está falando com você, tá zenei, pelo mesmo caminho que o inimigo veio, na mesma direção hoje, 19 horas e 30 minutos, eu ponho limite no mal, e digo, não vai mais vir adiante, e olha que coisa interessante, vale destacar sua atenção ao versículo, versículo 33, portanto, 32, assim diz o Senhor, acerca do rei da Síria, Sinaqueribe, não entrará nesta cidade, nem lançará nela flecha alguma, nem tampouco virar para ela com escudo, nem levantará contra ela tranqueira alguma, pelo caminho que veio, voltará, porém, nesta cidade, não entrará, diz o Senhor dos Exércitos, assim, assim, diz o Senhor, não entra, não toca, não chega, não levanta arco, nem lança flecha, porque eu estou cuidando de você, assim, diz o Senhor dos Exércitos, olha que Deus detalhista, diz assim, Ele nem entra e nem pisa na cidade, Deus está aqui, está dizendo a você, eu guardo, eu vigio, eu protejo, eu livro, não, vou falar mais uma vez, para tu abrir a boca e dar glória, eu guardo, eu vigio, eu protejo, mas a arma está pronta, o arco está preparado, inimigos já vêm na direção, mas Ele está aqui, e está dizendo, eu quebro o arco dos fontes, escute a palavra do Senhor, Ele está dizendo assim, toda ferramenta, preparada contra a sua vida, não vai prosperar, assim, te diz o Senhor dos Exércitos, aí a palavra do Senhor diz, versículo 34, para caminharmos, porque eu pararei esta cidade, para a livrar, por amor de mim, e por amor de quem? do meu servo, olha, Davi já tinha ido embora, há tanto tempo, mas Jesus disse assim, olha, por causa de Davi, tu creio no que eu vou dizer? Por tua causa, Jesus está livrando alguém, não, 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 ao céu, alergue-me, camando de obedeira, assim, te diz o Senhor, nesta palavra, por amor a mim, e por amor a Davi, por amor a você, eu estou livrando, protegendo, escondendo alguém, Jeová está dizendo, eu desfaço do laço, abre a boca, eu desfaço de Senaqueribe, abre a boca, eu desfaço dos teus adversários, tu não veio para ouvir uma palavra, a palavra é essa para você, é noite de livramento, é noite de escape, é noite de Jeová, mostrar para alguém, que o poder está na mão dele, deixa alguém afrontar, deixa alguém se levantar, Jeová, é maior, ele é maior, para a boca, para adorar a ele, olha o que a Bíblia diz, deixa alguém, aquecer a fornalha, deixa alguém te lançar em covas com leões, deixa alguém cercar você, e dizer assim, eu faço o que eu quero, faz não, faz não, alguém vai saber, que o Deus de Ezequias é grande, alguém vai saber, que teu Deus é Deus, que faz do vento mensageiro, alguém vai saber, que teu Deus é grande, dentro da tua casa, alguém vai saber, que teu Deus é grande, lá no trabalho, alguém vai saber, que teu Deus é grande, aonde tu convive, porque alguém quer diminuir, que teu Deus, alguém escarnece, a tua fé, alguém dizer, é crente, é isso, mas Jeová está dizendo, eu, desci na peleja, e mostrarei, que sou grande, olha o que a Bíblia diz, sucedeu, sucedeu, versículo 35, que naquela, naquela o que irmãos, me ajuda, naquela o que, mesma noite, demorou, demorou, não, obreiros, demorou não, Deus disse assim, eu não vou resolver isso, nem amanhã, eu vou resolver, eu vou descer lá, é agora, aleluia, Deus está dizendo, eu tenho pressa, para resolver, tem alguém que está dizendo, vai ser quando, ele está dizendo hoje, mas está tão complicado, mas eu vou lá, mas alguém foi embora, mas eu vou trazer alguém de volta, mas o coração de alguém, está duro, mas eu vou mudar alguém, escuta a palavra, alguém está nas minhas mãos, abre a boca, para adorar, eu estou no controle, dele mandou, de revacia, enquanto tu estás adorando aqui, eu estou fazendo, aquilo que tu não pode realizar, olha o que a Bíblia diz, mas o anjo do Senhor, desceu no arraial dos assírios, e morreram naquele dia, 185 mil homens, que disseram assim, eu vou entrar, naquele mesmo dia, Deus mandou quantos anjos? Quantos anjos? um anjo, foi quantos anjos irmão? Somente um, e a palavra do Senhor diz assim, que os anjos do Senhor, faz o que? Acampa-se, ao redor, daqueles que temem ao Senhor, Deus está dizendo a você, vai para casa em paz, porque eu estou com as minhas mãos estendidas, e nada acontece, se eu não permitir, um anjo, Sinaqueribe caiu, aí a palavra do Senhor diz, capítulo 20, que após esta intervenção divina, do Senhor, Ezequias ficou doente, acredita-se que ele teve, úlceras, câncer no seu corpo, ele venceu, escute isso, ele entra no reinado, tira a idolatria, glória a Deus, vence Nacqueribe, depois de 14 anos, Deus envia um anjo, e resolve tudo, e agora, vem uma luta, no seu corpo, a saúde, a enfermidade, abraçou ele, e ele está com úlceras, doente, e a palavra do Senhor diz, que Isaías, a tradução do nome, Isaías, é Jeová, salva, em hebraico, Jeová, salva, aí lá vai Isaías, profeta messiânico, capítulo 20, chega a casa do rei, ao palácio, e diz assim, te diz o Senhor, ordena a tua casa, organiza a tua casa, porque desta enfermidade que tu estás, tu vai morrer dela, tu não viverás, aí versículo 2, diz assim, então virou o roxo, para onde irmão? para a parede, não brigou com o profeta, o profeta não merece a porrada, não fez nada contra o profeta, virou o rosto para a parede, e começou a orar, e a oração resolve, e a oração muda as sentenças, e a oração muda a quadro, e a oração remove empecilhos, não, eu vou falar mais uma vez, tu não está orando? Jeová está dizendo assim, eu estou mudando a situação, aleluia, tu não, ei galeria, tu não está orando? tu não está orando, nave da igreja? eu mudarei a sentença, veja, quem deu a sentença, foi o juiz, organiza que tu morre, ele virou para a parede, está aí na palavra, e começou a orar, e veja a oração dele, Senhor, meu Senhor, meu Deus, e vale destacar, uma situação, Ezequias, ele ainda não tinha filhos, ele se tornou pai de Manassés, que foi um rei ímpio, mas ele ainda não era pai, e olha a oração dele, Senhor, se o Senhor quiser, se lembre, que eu andei diante de ti, em verdade, e com o coração perfeito, eu não fui mentiroso, eu não fui fingido, eu não fui falso crente, eu não tinha aparência, eu andei diante dos, não, é diante dos homens, porque diante do pastor se engana, mas diante de Deus, ele sabe quem é quem, ele sabe, aí ele disse, Senhor, eu andei diante de ti, fiz o que era reto, aos seus olhos, e chorou muitíssimo, aí a Bíblia diz, que Isaías, meu pastor Ivan, está no meio do pátio, indo embora, entregou a profecia, entregou a mensagem, vamos embora, no meio do pátio, Deus disse assim, Isaías, que é Senhor, volta lá, aleluia, volta lá, para que Senhor, eu entreguei tudo, não, tem uma mensagem nova, para ele, volta lá, aí lá vem Isaías, rei, Ezequias, Ezequias disse assim, fala, diz assim, Deus, ouviu, aleluia, a tua oração, quando tu viraste teu rosto, para a parede, ele viu, as tuas lágrimas, nesta noite, Deus está dizendo para alguém, eu ouvi, e eu vi, a tua oração, e as tuas lágrimas, e eu vim aqui, para te dar resposta, é para quem crê, abra as duas mãos, sem fechar a Bíblia, aleluia, aleluia, abre as duas mãos, tem resposta, de Deus descendo no púlbito, tem resposta, de Deus descendo no cora, tem resposta, de Deus descendo para os adolescentes, para os jovens, para os órgãos de louvores, para a inclusão, para a igreja, abre a tua boca, porque eu vi, as tuas lágrimas, haverá resposta, aleman, ou te oubederga, abre a boca, está vindo resposta, está vindo providência, está vindo algo novo, está vindo um milagre, está chegando, a restauração, está chegando, ele está enfermo, mas ele não murmura, ele está enfermo, mas não briga com o profeta, ele está enfermo, mas não briga com o Senhor, a única coisa, que sai da boca dele, é Senhor, eu sou crente, faz aquilo, que eu não posso fazer, Senhor, aí o profeta volta, e diz assim, rei, assim te diz o Senhor, aleluia, abre a boca, para adorar, versículo 5, diz assim, ouvi a oração, vi as lágrimas, e te sararei, Deus está dizendo, alguém, eu vou lhe sarar, eu vou lhe curar, abre a boca, recebe a cura, abre a boca, eu sou cura, eu sou saúde, eu sou poderoso, eu curo a mente, curo o corpo, curo a alma, curo a tua enfermidade, ei, abre a boca, tu não queria, que a palavra, te alcançasse, e ele está dizendo, ei, a enfermidade, está nas minhas mãos, eu sou médico, por excelência, eu sou médico, dos médicos, eu sou Jeová, abre a boca, que eu faço, abre a boca, olha o versículo 5, e ao terceiro, veja que coisa linda, finalzinho do versículo 5, ao terceiro dia, tu vai subir a casa do Senhor, ele está dizendo assim, daqui a três dias, tu vai lá na igreja, e agradece lá, tu crê, tu crê, daqui a alguns dias, tu vai o que? tu vai o que? prepara, aleluia, abre a boca, para adorar, tinha tudo para dar errado, mas eu desci na reunião, tinha tudo para passar vergonha, mas eu vou virar este quadro, tu vai agradecer, tu vai ficar que nem menino, dizendo Senhor, eu vi a morte, a morte se aproximou, o inimigo, e a dama, a Jeová, está dizendo, eu cheguei, e cheguei com vida, eu vou lhe dar um minuto de relógio, feche os olhos, vou lhe dar um minuto contando no relógio, com respeito, mas segure a mão de alguém, elende, doble menésia, ei menina, a morte queria te levar, ei menino, a morte queria te levar, mas ele é a ressurreição, e a vida, abre a boca, tem mistério aqui, tem glória aqui, e ele está dizendo, recebe reino, recebe esta profecia, recebe esta língua estranha, recebe esta unção, eu ministro no teu coração, eu ministro na tua vida, o teu trabalho está diante de mim, a tua fidelidade está diante de mim, o teu coração íntegro está diante de mim, e haverá recompensa da minha parte, assim te diz o Senhor, então abre a boca para ser renovado por ele, abre a boca, abre a boca, estou contando agora, abre a boca, abre a boca, pega esta palavra, recebe este renovo, tem laços sendo quebrados no meio da igreja, tem armadilha sendo desfeita, aqui no nosso grupo feminino, abre a boca para adorar, porque Jeová, está presente na reunião, e está dizendo, eu sou o que sou, tu vai agradecer, tu vai agradecer, dentro desta casa, eu vou salvar alguém, tu vai ter filhos, tu crê nesta palavra, tu vai gerar, tu vai gerar, eu repreendo a enfermidade, eu vou no sangue, eu vou no corpo, abre a boca, Ezequias disse assim, obreiros, disse assim, qual é o sinal? Ezequias disse, qual é o sinal? Ezequias disse assim, tu quer o sinal? Quero, pega esses figos, coloca na enfermidade, e tu queres o que? Que eu faça o sol, adiantar, ou tu queres que eu faça o sol atrás? Ele disse assim, adiantar já é o curso normal, faz o relógio, e ele trouxe, e ele disse, eu sou dono do tempo, eu criei o tempo, entre, abre a boca, para adorar, eu faço o relógio ir, eu faço o relógio vir, abre a boca, já vou trazer alguém, porque estás incomodado com o tempo, o tempo está nas minhas mãos, aleluia, abre a boca, haverá surpresa, haverá novidade, eu acrescento, ao que tu não tem, eu acrescento, ao que já está acabando, a morte veio, aí Jeová está na porta, dizendo, hoje não, só daqui a 15 anos, Jeová está dizendo, a morte, hoje não, eu vou repetir, até tu abrir a boca, e adorar, hoje não, abre a boca, hoje não, tu não queria ouvir, uma palavra, hoje não, hoje não é morte, hoje é vida, abre a boca, hoje é vida, só quem sente a vida, abre a boca, só quem veio para adorar, o Deus que é vida, abre a boca, hoje não é morte, hoje não é morte, hoje não é morte, hoje é vida, de Deus, para você, pode ir tocando o teclado, o som, o hino, aonde está alguém, que neste meio, aqui, ainda não fez, a sua decisão, hoje é vida, hoje é vida, aos que estão na internet, também digite, eu quero, aqui em nosso meio, alguém, vai adorando, vai abrindo a boca, que não é evangélico, e quer hoje, aceitar Jesus, fecha os olhos, e adora, que ele quebra a corrente, fecha os olhos, e adora, que ele desfaz, do escadeado, fecha os olhos, e adora, que ele enche alguém, eu vou salvar alguém, vou libertar alguém, vou mudar alguém, abre a boca, cadê o barulho de glória, tira a tampa do vaso, ele é Deus, abre a boca, na galeria, na nave da igreja, se alguém ao seu lado, que porventura, ainda não confessa, hoje é a noite, de tu adorar, o Deus de Ezequias, que desce na peleja, o Deus de Ezequias, que cura, o Deus de Ezequias, que salva, o Deus de Ezequias, que liberta, eu vou lhe dar um minuto, abre a boca, para adorar, chame alguém, tem laços, sendo desfeito, tem sepulturas, sendo fechada, tem portas, se abrindo, para nós, aqui nesta noite, adore, ao Senhor, se levante, ele, honrará, o teu ato, de fé, a minha gratidão, ao pastor Roberto, a minha gratidão, ao pastor Ivan, e eu encerro, nesta noite, levante as duas mãos, eu encerro, com esta palavra, cadê, as tuas duas mãos, bem altas, descanse, o seu coração, vá para casa, em paz, porque, dos teus inimigos, quem cuidará, sou eu, das tuas causas, quem vai resolver, sou eu, que está travado, eu vou destravar, porque, eu vou adiante, de ti, debate, cama, se adiante, de ti, recebe força, recebe renovo, recebe um são, recebe ousadia, abre a boca, e adora ele, que é grande, agora, você pode fazer, a sua contribuição, através do PIX, uma operação rápida, segura e sem custos, abra o aplicativo, do seu banco, clique na opção, PIX, e em seguida, vá na opção, transferência, depois, é só digitar, a nossa chave PIX, que pode ser, o nosso CNPJ, 11 120 490 0001 86, nosso e-mail, contribua, arroba eadalp.org.br, ou o nosso celular, 819-8883-2755, verifique, se a contribuição, é para a Igreja Evangelica, Assembleia de Deus, em Abrelima, Pernambuco, confirme a transferência, e depois, siga o procedimento, do seu banco, anote, nossas chaves PIX, para não esquecer, CNPJ, 11 120 490 0001, 86, e-mail, contribua, arroba eadalp.org.br, celular, 819-8883-2755, você está contribuindo, para o crescimento, da obra de Deus. Música Música Música